Oi Marcos, tudo bem? Então, o caminhão chegou, tá? Já tá em cima do caminhão da sua transportadora aqui, tá bom? Só estão colocando um bordente ali, uma madeirinha, na verdade, pra tirar assim, mas já tá em cima do caminhão já, tá? E aí eu vou te liberar aqui, eu vou aguardar pra dizer o momento que eu liberei, tá bom? E aí eu vou te avisando aí, até mais!